Olá, meus queridos amigos do Facebook. Eu não imaginei que quando postasse o vídeo sobre o Ora Pronobis ia dar tamanha repercussão. E eu não estou conseguindo vencer responder a todos vocês. Mas o mais importante, eu agora descobri um local onde vocês podem encomendar as mudas de Ora Pronobis. Vocês vão ligar para Cascavel, o código é 453228-6456. E também temos um celular que funciona como WhatsApp também. É o 99931 4079. Liguem, falem com o Tiago, que o problema está resolvido. Vocês de todo o Brasil, do Espírito Santo, da Bahia, Brasília, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, todos vocês que me pediram, agora vocês vão conseguir ter uma mudinha aí de Ora Pronobis. Boa sorte para todo mundo. Até a próxima.